Nós estamos recebendo o Gilson Alves, que é analista do Seguro Social do INSS. E ele vai tirar as dúvidas de você aí de casa a respeito de auxílio-doença e aposentadoria. Ô Gilson, bom dia. Durante esse período de pandemia, aumentou esse pedido do auxílio-doença? Aumentou o número de pessoas que pedem? Seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Realmente, Juliana, durante a pandemia, como houve a interrupção, a suspensão dos atendimentos presenciais, o INSS, durante todo esse período, concedeu o auxílio-doença a título de antecipação no valor de um salário mínimo. E para aquelas pessoas que requereram os amparos assistenciais ao idoso e ao deficiente, foi concedido esse amparo assistencial de antecipação no valor de um salário mínimo. Certo. Uma coisa que a gente falou muito esse ano, que as pessoas pediram muito, né? Teve até uma época aí que deu uma pausa, é a questão de perícia. Como é que está essa situação hoje, Gilson? É, hoje está tendo a volta gradativa, desde o último 14 de setembro. Lembrando, Juliana, aquelas pessoas que se afastaram das empresas a partir de 2 de fevereiro de 2020, requeriu esse auxílio-antecipação com envio de atestado médico, e esse auxílio foi indeferido, o INSS concedeu agora um prazo de 30 dias para que essas pessoas agendem a perícia médica presencial e tenha direito aos seus benefícios. É lógico que essa pessoa, como ela afastou lá naqueles meses de março até outubro, ela tem que levar esse atestado contemporâneo à época. Para quê? Para resguardar esse direito dela, aquele benefício que foi indeferido com o envio do atestado médico de forma remota. Tá certo. Gilson, nós pedimos para quem está em casa assistindo a gente que mandar as perguntas para que você respondesse. A gente tem aqui já, Sara? Deixa eu ver as perguntas que a gente tem aqui do nosso telespectador. Bom dia. Meu filho, de dois anos e meio, foi diagnosticado com TEA. Gostaria de saber se ele tem algum direito como aposentadoria ou LOAS, é isso mesmo? Mauro Neto que mandou. Isso, é o LOAS, é o amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência. O que é que precisa que essa família faça, os pais, os responsáveis dessa criança? Que ele faça a inscrição no Cade Único, procurar um CRAS ou a Secretaria de Assistência Social do seu município. Hoje, esse cadastro também é feito de forma remota e após ele cadastrar no Cade Único, ele vai requerer o amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência que é pago a título de um salário mínimo para aquelas pessoas que possuem renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Tá certo. Mais perguntas dos nossos telespectadores. Deixa eu ver, chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 82220016. O Marcos, bom dia. Eu trabalho numa empresa há seis anos e eles recolhem nosso dinheiro do INSS, mas não repassam para o governo. Qual o órgão que a gente deve recorrer para tomar alguma providência? Hoje, quem faz essa fiscalização é a Receita Federal do Brasil. Os auditores fiscais possivelmente autuarão essa empresa caso constar o não repasse dessas contribuições previdenciárias aos cofres da Previdência Social. Lembrando que isso caracteriza a apropriação indébita, em que a pena de reclusão vai de três a cinco anos. Olha só, tem mais perguntas? Vamos ver o nosso WhatsApp mais uma vez. Dúvidas de casa. O José Valentim. Sou o José de Souza. Como é que ficou a aposentadoria por idade para homem? Eu faço 65 anos em maio de 2021. Já vou jogar o pergunta junto com a pergunta do José. Por que é tão difícil, às vezes, as pessoas conseguirem se aposentar por idade? Por que é tão burocrático? Olha só, Juliana, em relação ao homem, não houve alteração em relação à aposentadoria por idade. O que é que ele precisa? Ter a idade de 65 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Em relação à mulher, esse ano de 2020 exige-se uma idade de 60 anos e seis meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, essa idade da mulher terá que ter 61 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Já a trabalhadora rural, ela tem que ter, no mínimo, 55 anos de idade, o homem 60 anos e, no mínimo, 15 anos de exercício na atividade rural. Certo. Não tem como facilitar um pouco mais, Gilson, para essas pessoas? Por exemplo, tem gente que já está aí mais do que óbvio que a pessoa tem todas as condições de aposentar e, às vezes, ela esbarra, fica muito tempo tentando aposentadoria e, às vezes, até falece e não se aposenta. Qual que é a orientação que eu tenho a repassar para a população, Juliana? É que elas façam o cadastro no meu INSS. Por quê? Automaticamente, todos os requerimentos de aposentadoria, serviços da Previdência Social e Assistência Social é feito de forma remota. Ou seja, através do telefone 135 ou pela própria central de serviço, meu INSS. Lá nessa central, a pessoa vai fazer a simulação de quanto tempo ela já tem. O que ocorre? Muitas dessas pessoas trabalharam e, às vezes, as empresas deixaram de repassar. Outras pessoas trabalharam com vínculo empregatício anterior a 76. Esses vínculos não constam no sistema da Previdência Social. Aí, nesse caso, para esses vínculos anteriores a 76, é necessário que a pessoa tenha carteira de trabalho, para que, quando do requerimento da aposentadoria, seja inserido esse tempo de contribuição e concedido a essas pessoas o seu benefício, seja de aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. Mais perguntas do nosso telespectador agora do Goiás no ar. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Eu sou o Adão. Meu pai era aposentado e faleceu em 17 de setembro. Então, dia 24 de setembro, minha mãe fez um pedido de pensão por morte e, até hoje, não teve resposta. Deixa eu ver, Gilson, aqui. Ele está perguntando por que disso. A gente está falando em setembro. No setembro, outubro, novembro, estamos em dezembro. Quatro meses. É esse tempo mesmo de resposta? Olha só, a lei prevê um prazo de 45 dias para que o INSS conceda os benefícios. Analisa esses requerimentos. Só que no último dia 9 de dezembro, por força de uma ação civil pública, juntamente movida pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, houve uma homologação de acordo no Supremo Tribunal Federal em que os prazos para concessão da pensão por morte, o Poder Judiciário, juntamente com o INSS nesse acordo, homologou-se que vai ter um prazo de 60 dias para conceder uma pensão por morte. As aposentadorias, 90 dias, o auxílio-doença em 45 dias, o salário-maternidade em 30 dias. Até lá, só que nesse acordo, deu um prazo de seis meses para que o INSS organize esse procedimento de fluxo, para que a partir daí cumpra esse acordo judicial. A perspectiva do INSS, ele está fazendo uma força-tarefa agora para que zere todos esses processos nesses intervalos de seis meses e a partir lá desses seis meses desse acordo que conta a partir do dia 9 de dezembro, cumprir esse acordo judicial em relação a esses prazos de concessão e análise de benefícios. Tá certo. Gilson, para a gente fechar aqui, vamos falar das crianças. As crianças que têm alguma deficiência, elas têm direito ao auxílio-doença, por exemplo, a essa questão desse benefício? O auxílio-doença é pago para aquelas pessoas que contribuem com o INSS. Agora, em relação a essas crianças que nasceram com algum tipo de deficiência, desde que os pais tenham renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, aí nesse caso requer o amparo assistencial ao deficiente. Lembrando que há necessidade de quê? Que essas pessoas façam a inscrição no Cade Único para que depois requeram seus benefícios lá junto às agências da Previdência Social, ou seja, de forma remota, através do telefone 135 ou pela central de serviço meu INSS. Tá certo, Gilson, que falou mais do que o homem da cobra aqui. A gente apertou ele, respondeu. Nós recebemos muitas mensagens, viu, Gilson? Vamos chamar você de novo, te agradecer, que falou, falou. Depois disso, só te desejando aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e agradecer durante todas as vezes que nós te procuramos e você não nos negou resposta. Então, muito obrigada pela parceria esse ano, viu? Nós aqui agradecemos, Juliana, e desejamos a todos um Feliz Natal e um 2021 repleto de muita saúde e paz.